Finalmente, gameplay de Dead Island 2 depois de 8 anos de espelho. Que doideira, né, mano? Vamos que vamos, velho. Essa gameplay tá estendida, tá? Da Gamescom porque eles tiveram que censurar algumas partes da Gamescom, porque era muito pesado. Vambora. O jogo é bom, o jogo é bom, mano. O jogo é bom, mano. Ah, agora... Nossa, só agora que eu entendi. Nossa! Beleza. Meu amigo? Que doideira. Nossa, velho, a mão entrando dentro da cabeça do zumbi, mano. Que doideira. Cara, o mais irado é que eles repetiram pouquíssimo barra nenhum zumbi nessa gameplay, né? Que doideira. Bom, beleza. Agora bora ver em loop, mas prestando atenção nos detalhes. Vamos ver o que mais a gente consegue perceber na gameplay, né? Porque esse é o da gameplay. Tem o trailer também, o trailer tem uma música com direitos autorais, então eu não vou me arriscar. O jogo tem data, tá? Ele tá pro dia... 3 de fevereiro, se não me engano. Cara, isso aqui é o Pier de Santa Mônica e tá muito legal, tá? Inclusive, o que eu tinha entendido que eu falei no começo do vídeo é Welcome to Hell A. É porque é ele... Nossa, caralho, eu demorei muito pra entender isso. Eu gosto que eles misturam, né? O Hammer Time, que é o maluco com o zumbi batendo. Olha a carinha, olha a carinha do zumbi. Aí ele perde o cocuruto, ó. E ainda dá, ó, ó, a puxadinha, ó. Ó o cigarrinho na boca, ó. Ah, não traduziu a legenda. Olha, essa cena é muito boa, mano, que ele passa por todos os zumbis, ó. Todos tomando, ó. Canada no queixo. Shurikenzada na boca, filho. Cara, será que destruição do cenário tá desse jeito que tá aparecendo mesmo? Parece que tá nervosa, né, destruição do cenário. Parece que tá. Será que já deu pra ver nesse trecho aqui que não, tá ligado? Porque explodiu o caminhão, explodiu os zumbis... Ixi, acho que eu botei muito. Explodiu o caminhão, explodiu os zumbis, ó, mas não explodiu as placas ao redor. Olha as placas, tá? As placas ficam intactas, então beleza. Tem coisa que vai quebrar, pelo jeito, né? Nossa, só que no meio do olho ali. Pior que já mete uns palhaços ali, zumbi, aí é pra apavorar todo mundo, né? Cara, isso aqui é uma cena engraçada, né? No trailer inteiro. Essa cena aqui, ó. Depois dessa aqui. Essa aqui, ó. Isso aqui parece muito gameplay mesmo, né, mano? Acho que é que mais parece gameplay, assim. Mas dá pra ver também a arminha com detalhes e tal, né? Dá pra ver que a parada tá bem caprichadinha mesmo. Foi foco em combate, né? A gente não viu muito de movimentação como é que é, né? Não sei. Olha. Cara, vai ser legal demais, chat. Gostou? Deixa o seu like. Se inscreve aqui no canal pra muito mais conteúdo. Eu deixei passar alguma coisa? Eu não sei. Mas o link pra ver o trailer aí vai estar na descrição pra você que quiser ver sem eu falando por cima. Tá bom? Vídeo curtinho. Pra já fechar a noite empolgada. É nóis. Um beijo. Tô junto. Rolou agora na Gamescom e eu tô empolgadão. Tchau.